E após um longo período de espera, a cidade de Martinópolis enfim tem um prefeito definitivo. Antônio Leal Cordeiro, o Tonho, assumiu a cadeira do executivo. Depois de um ano e meio de indefinições, os moradores de Martinópolis finalmente conheceram o prefeito. Antônio Leal Cordeiro, o Tonho, tomou posse do executivo ontem e vai administrar a cidade pela quarta vez. Antônio ganhou na justiça o direito de assumir a prefeitura, já que a candidatura dele havia sido indeferida com base na lei da ficha limpa. O Tribunal Superior Eleitoral acolheu o recurso do prefeito. O vereador Rondinelli Pereira Oliveira, que administrava a cidade até então, volta a ocupar o cargo no legislativo. E quem mora em Martinópolis já não aguentava mais essa indecisão. Por quê? Os investimentos ficam barrados, porque o prefeito que estava ocupando o chamado mandato tampão, ele não conseguia fazer grandes investimentos e fazer grandes projetos a médio e longo prazo. Apenas tapava, apagava o incêndio de momento. Então agora, com o prefeito Tonho assumindo a cadeira, a população espera que a cidade volte a se desenvolver e volte a receber investimentos.